Bom dia, bem-vindos outra vez a mais um episódio de After Fall Insanity Tive uns problemas esta manhã, tive de voltar se calhar uma hora atrás no jogo porque não percebo o que é que se passou, porque pensava que isto gravava capítulo após capítulo mas aparentemente andei dois capítulos para trás, comecei no nove, no oitavo foi um bocado chato realmente, portanto já tive a minha dose de aquecimento então vamos lá começar só um segundo ok Isto é bem ao estilo da Marmon, do Resident Evil vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Jesus, tem algo realmente lá Houston Puta Força Toca Fundada 2 2 3 2 3 2 3 Tchau, tchau. 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 Vamos esperar que pelo menos um morra. Tchau. 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 Albert, onde você foi? O que aconteceu aconteceu? Eu ouvi alguns ruis estranhos e... e depois... a contaminação... Não há tempo. Muitas pessoas aqui estão indo mal. Eles atacam qualquer pessoa que eles veem. Por que eles... Eu não sei. Eu passei na segunda sub-level e todo mundo lá está louco ou morto. Eu vi um homem lá. Ele deve ser o que causou tudo isso. Isso é o que eu ouvi do Marcin. Ele disse que precisa falar com você sobre isso. Marcin... ele é morto. Oh meu Deus! Como? Como? Eu lhe disse. Agora não é o momento. Vamos para o terceiro sub-level. Por que? O Arrex está lá. Nós precisamos encontrar ele e sair daqui dessa merda. Este senhor precisa de umas versões de cavalheirismo. Este senhor precisa de umas versões de cavalheirismo. Aqui eles estão! Vai! Seguiu! Conseguiu! A płacete! Los arregulados! Não! Não! Escolico! Não! Carolina! Não! Fist fight! Fist fight! Ok, essa é a zona de cargos. Se eu me lembro, a área administrativa está em algum lugar lá, e também a zona de colonel. Então, eu preciso abrir a main de cargos. Porra! A infecção se abencar aqui também! Tchau, tchau. Tchau. Quer dizer, é melhor lutar, se não ainda aparecem mais... Manda cá. Tchau. 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 O que, pá? Tchau. 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 Só queria ver se há algumas munições... É uma estupidez isto, não podia ficar com a arma de mili Este sítio bem que precisava de umas reparações Bem pessoal vamos ficar por aqui no inicio do próximo capítulo Espero bem que não tenha nenhum problema agora quando voltar de novo Então até ao próximo